A falta de cumprimento do dever é o nosso primeiro defeito moral. Há muita falta de zelo. E o amor à pátria é só uma palavra para a maior parte. Ver onde está o bem e não poder concorrer para ele, se não lentamente, burlando muitas vezes os próprios esforços, é um verdadeiro tormento para o soberano que tem consciência.